Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Olha, tem muita gente aí com esse probleminha da Globoplay, que ela não roda, fica lenta, travando, galera. Hoje no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a resolver esse problema, muito ruim, né? Chato esse problema. Então, galera, esse problema pode estar ocorrendo por vários motivos, ok? O primeiro motivo deles, que nós vamos ver aqui, é a falta de memória na sua TV Smart. Então, o seu Globoplay trava, você tem a opção de você baixar os aplicativos que você não usa, apagar. Por exemplo, eu vou apagar esses aplicativos aqui, ó, para liberar mais memória na minha Smart TV. Essa é uma das soluções, ok? A segunda solução, galera, que você pode ter aí, pode ser problema aí na conexão da sua casa, ok? A sua Wi-Fi talvez não esteja pegando. Então, veja aí nas configurações da sua Smart TV. Aqui no meu caso, eu vou na minha rede sem fio aqui, e vou mostrar aqui as minhas conexões, ó. Ele está conectado ao Wi-Fi? Veja aí se está conectado ao Wi-Fi. Se estiver, beleza. Se não estiver, você conecta no Wi-Fi, ok? Outra opção que vocês têm é uma conexão com fio. Se sua TV não pega o Wi-Fi direito, pessoal, vocês podem instalar aí uma conexão com fio na sua TV, que é a conexão mais confiável. Ela não cai, ela funciona 100%, porque ela não depende aí do Wi-Fi. Então, uma opção é você ligar uma conexão com fio na sua TV através do roteador, cabo Ethernet. Também é importante, galera, vocês verificarem o seu roteador, que é um aparelho feito esse aí, ó. Basta vocês ligarem ele e desligar para que ele volte ao normal. Pode ser apenas um simples problema de rede. Outra solução para a Globoplay caindo, galera, é muito simples a solução também, é você desinstalar a Globoplay e reinstalar o aplicativo na sua Smart TV. No meu caso, eu posso desinstalar aqui nessa opção no Xzinho e reinstalar ele na minha loja de aplicativos que vai voltar a funcionar a Globoplay, galera. Por fim, galera, se isso tudo não resolver, pode ser que seja apenas um problema temporário aí na Globo, ou seja, os servidores da Globo podem estar cheios aí e, por enquanto, você não pode estar, por enquanto, acessando aí a Globoplay, como no caso do BBB, muitas vezes no paredão, os servidores, às vezes, travam também, acontece isso também. Lógico que é uma travada rápida, mas sempre volta depois de um certo tempo, ok? Então, galera, espero que tenha resolvido os seus problemas com a Globoplay. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que estamos aí para ajudar. A gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!